E aí? Vamos começar... Tô com o nariz meio ruim... Então... Ai... Vamos continuar... Ai, meu nariz... Que bosta... E tem quanto braço série D após exterminar uma marguerite transformada em seus insetos. Agora eles, Zoe, tem o que precisam para criar um soro. Ele vai para o trailer, mas Zoe não está lá. Em vez disso, então recebe uma ligação de Lucas, que tem algumas atividades preparadas para ele. É que eu estou chegando perto de estar com ele? Que ontem eu parei... É que caiu a porra da live. Mas acho que foi... Logo depois de terminar a prova lá dele. Dentro do quarto. O que eu vim daqui é... É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Bora, bora. Poxa. Saí da casa. Desculpa. Desculpa, então. Arma deus. Caralho! Essa planta se mexeu. Eu pensei que era alguma coisa. Mentira. Ai. Tá. Tem uma manivela aqui. Calma aí. Olá, tô vendo mas não tô ouvindo Ah tá, já fala caralho, a live tá bosta, tá zoada de novo Demorou, demorou já Não sei porque eu tô agradecendo ele, não tá ouvindo Mas tamo junto, parceiro Aquele Warzone Mano, será que eu vou precisar mais? Acho que não Vai se cagar aí não, hein Ah mano, eu acho que aqui não Eu só vi se aparecer aquela menininha endemoniada de novo Aí eu não Cabeça Braço Aí eu não me responsabilizo pelos meus atos Principalmente pela minha barriga Por que eu tô respondendo ele se ele não tá me ouvindo? Não tô indo, minha Não tô indo, minha Não tô indo, minha Não tô indo mais, minha bonequinho Pra onde que eu tô indo, essa porra? Ah, olha a casa primeira linha, tá aberta já, fluido, o que comendo depois daquela batifaria lá de dentro. Eu consigo, porra, sempre apertei errado, puta, perpétuo com inventário cheio agora, ah, mano, eu não vou voltar, vou roler, porra, que caralho, vou ter que voltar sim, eu vou precisar da manivela pra que eu guardei essa bosta. Ai, caralho, que risco. Filho da puta. Agora Tá agora Agora Tem paciente Pô, vocês já morreram sério? Aplausos Aqui ele morre. Ele se ganhado e foi. Que porra, velho. Caramba. Tem bicho? O que que tem essa música? Tá. Será que eu precisar desses braços agora? Que que é isso aqui? Muitos sanguinhos. Que barulho foi isso? Não tá vindo nada perto de mim não, né? Pera aí. Tá, então. Eu tenho duas vidas. Deixa eu levar isso aqui. Poxa, acabou pólvora. Eu não tenho mais pólvora. Não tenho pólvora. Eu não tenho pólvora. Que merda. Mano, o que que eu posso... Tá, deixa eu só fazer isso aqui. Isso aqui. Aí vem aqui. Faço isso. Caralho. Pensei que era minha filha. Que susto. E aí eu venho e guardo esse. Guardo esse. E eu vou esse pra cá. Fechou. Bora. Bora, bora, bora. Mano, eu acho que tem um bicho. Não sei aonde. Aí, aí. Tá, vai aqui. Mano, eu peguei a manivela, né? Peguei. Nossa, ia ficar muito curto se eu tivesse deixado ela lá lá atrás. Tem uma por aqui? Secreto? Não. Aqui. Tá, eu peguei de volta. É, tô levando braço. Tô levando cabeça. Não sei que hora que eu vou usar. Bom, o que que tá fazendo esse barulho, mano? Ui, então se eu... De novo? Que merda. Caralho. Não peguei. A beijinha. Ui. Porra, parei que ninguém lado, mano. E aí, irmão. Porra. Morreu, né? Morreu. O que é isso aqui? Projeto incendiário. Psicoestimulante. Puta, tinha... Que merda. Calma aí, tem muita coisa aqui. Só que eu guardo. Só que eu guardo. Só que eu guardo. Só que eu guardo. Vou pegar a pólvora. Pega os primeiros socorros. E pega isso aqui. Vou guardar a erva. A pólvora. Puxa. Puxa, eu deixei as vidas. Minha vida tem que levar, caralho. Tá bom assim. Ai, que susto, caralho. Minha sombra. Tem que parar de ficar me assustando à toa, mano. Ele vai aparecer aqui, quer ver? Ó, a demônia vai aparecer, quer ver? Não. Tia. Vou te dar um balaço. Zoe? Zoe, como é? Não agora. Nós não temos o tempo. Você tem dois ingredientes? Tenho. Aqui. Deve ser suficiente, certo? Se nós fazemos o suficiente, meu pai e Lucas não estão longe. Ele está vindo. O pai está vindo. Tua. Ela tem que ser, a hora que vá. Tem uma boa. Tua. 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 Tem uma boa fora. Tua. O que é isso? 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 Eu tenho visto tudo. Eu vou pegar a caixinha ali, deixa... Não... Deixa eu pegar a caixa ali... Se podia sair daí... Paga a bunda... Deixa eu pegar a caixinha ali... Não queria mesmo essa porra... Ethan, aqui... Ai, caralho... Que susto, mano... Que susto, mano... Que susto da puta... Que susto da puta... Como significa que você vai curtir ela... Descer Nine... Que susto da nua da... henrada... A infectar Extension... Espere que tu eixa aqui é... Vamos, Mia está esperando por nós. Já jogou, ou já viu, sabe se eu estou, tipo, acabando esse jogo? Eu tive que usar uma dessas. Há apenas uma restaura. Há apenas uma restaura. Não pode só ser uma restaura. O que a diabo vamos fazer agora? Vai, Everton, já que tu mandou os bits, tu vai ter o poder de decisão. Quem eu escolho, quem você falar está decidido, sem segunda volta, sem segunda chance. É só falar que, mano, vai ser Zoe, Omila, Mia. A Zoezinha, ou a Minhazinha? Não esquece, ela é minha mulher. E ela é irmão dos filha da puta. Escolhe a Zoe e deixe minha mulher fora disso. Você está certo. Não! Eu estou desculpa, eu realmente estou. Mas Zoe vai poder guiar os dois para a segurança, e então eu posso voltar para você. Vai! Eu não quero ouvir, vocês dois de vocês, só vão! Vai! Então... Desculpa, Mia. O meu lugar está aqui, com ela. Não seja ridículo. Você esquece. Eu ainda tenho um trabalho para fazer. Ok. Eu não sei se o cunha se mudasse e achasse outra, e ela já estava desaparecida mesmo. Coitado dessa mulher, essa menina aí sofre. Desde quando matou com essa família de retardo de louco. Eu vou pedir ajuda. Coitado do caralho. Eu fui falar, já estava desaparecida mesmo. Se ficar mais foda-se. Cara, será que teve mais alguém que escolheu a Zoe, ao invés da Mia? Nem eu fui, ué. Mia não é boa para ninguém agora, mas nós poderíamos sair daqui em um pedaço. O que é isso? Eu quero saber o que tudo isso é sobre. Começando com a Mia. A Mia veio aqui com a Evelyn. É assim que começou. Não sei se é isso. Agora, a criança também está me achando coisas. Ah, então a Mia provavelmente estava... Essa é a bota que a Mia veio com Evelyn. Ah, mano. Ele veio com ela. Vamos ver uma olhada. Vamos. Não estou indo de volta. Eu acho que eu tenho pequenas recordações desta parte. Eu acho que eu tenho pequenas recordações. Eu acho que eu tenho recordações desta parte do navio. Eu acho que eu tenho pequenas recordações. 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 A criança é muito assustador, mano Eu odeio coisa com criança Barulho, musiquinha É que nem eu tenho uma filha, né A minha mulher às vezes fala Ah, eu vou comprar uma bonequinha Quem sei o que Essas bonequinhas, tudo já vem com demônio junto, mano Essas bonequinhas feias Ai, mano Eu não tô gostando dessa parte, sinceramente Olha lá, começou Vai, sai daí Ai, caralho Eles estão todos mortos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela matou eles todos! O que é isso? Para de dar de nada, mano Por que eu não posso fazer muito parte? Minha filha, eu tô dormindo Dormindo não, né Tá quase dormindo Ó lá, ó lá, ó lá Vai vim, vai vim Jump's Care Mano, tem problema Não tem problema Se eu jogar de olho fechado É, então Eu tava fazendo Eu preciso Eu preciso fazer um esqueminha Para colocar as metas Eu não tô conseguindo Eu preciso fazer E, mano Eu já tenho um joguinho aí De terror Planejado Aqui, ó Vou falar pra você Mano, eu acho que eu vou Nossa, me caga muito Depois procura aí Opus O-P-U-S Castle De cartelo Ops Castle Peraí que eu tô jogando aí no chat Esse Eu tava vendo É um jogo BR Puta, peraí que eu caguei aqui É um joguinho BR Que se passa Num Pelo que eu tava vendo Não, eu fiz merda aqui no dashboard Eu tirei um bagulho aqui É É um joguinho que se passa Num hotel Em São Paulo E diz lá que é verdadeiro Ela não é minha filha Ai, credo Ainda bem que eu vi Que o corpo vai cair Ainda bem que eu vi antes Registro de tripulação Capitão Ed Engenheiro Chefe Paul Imediato Giovanni Segundo imediato Clark Mecânico Duane Técnico de comunicação Jim Clínico Gerald Ok Não, não Não, não é esse hotel Joelma É um Outro hotel Puta, falou a cidade Ai, caralho Que porra de barulho foi esse Falou que cidade que é Eu não Não vou me recordar agora Mas Pelo que eu vi Tá bem? Acho que não Pelo que tava escrito lá é Ai, para de fazer barulho Porra É tipo real E tem uma parte lá que é Mano Bem Jumpscare Bem Jumpscare Jumpscare Eu falei pra você me avisar Se você tivesse vindo Você também, filha Ah, mano Apareceu a menininha do demônio Ah, mano Olha essa risada Eu tô suando Então, mas é de medo mesmo Não é de calor Eu odeio parte com criança Ai, caralho Para, porra Filha da puta Peraí que minha mulher Tomou meu celular aqui Pra colocar Um Netflix E aí, escada Entre o caralho Infinita É um Corpito Onde que eu vou? Ah, tá na escada Mano Eu acho Será que eu tô no final já do jogo? Ah, sai, criança Vem, então vamos Vai, foda-se Volta aqui, porra Espera Tá cansada de esperar o que, ô, porra Puta É um labirinto Isso aqui Primeiro Ah, legal Então Muito bacana Eu não tenho munição Eu não tenho arma E tem um bicho Caralho Como é que eu vou meter bala nesses bichos Eu Tu Tu que deixou a porra da coca no congelador e eu tenho culpa? Ó Ó Voltando aqui E aí, Adriano Tudo bem? E aí, herói Salve Boa noite Você tá bem, parceiro Everton, mano Dá muito medo Essa Criança, mano Odeio isso Violou Ah, pra abrir Puta que porra de um, peraí Tá bom É questão de honra, abrir Tá Pronto, voltei, voltei Ei, eu faço o que que essa caixa enfia no rabo? Posso abrir Tem um Um bicho do caralho ali Tá Preciso colocar alguma coisa aqui Provavelmente Um girador Girador, não Um Olha o que eu falo, mano Esse meu dashboard da Twitch fica travando, mano Ai, caralho Volta, volta Porra Morri 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 Preciso de uma arma Preciso de uma arma Que fluido químico, mano Eu quero arma, cacete Puta, só a munição não me resolve Acho que congelou a coca, mano Ai, caralho Ai, caralho Dá medo Ai, eu já tô na bala pra fazer esse jogo Só que esse jogo eu quero esperar a câmera Mano, o que que eu faço, mano? Esse joguinho eu quero esperar a câmera, o Opus Castle Uh, agora vem Agora vem, caralho Puta, munição de metralhadura Puta que pariu, não vai ter uma muniçãozinha aqui não, ô pai? Tem não? Tem aqui na lixê? Tem não Pessoal, calma aí Eu fiz um progressinho bom Vai ficar fora pra você E só vou salvar Pera aí Eu tô aqui, tá? Só um minutinho One minute, please Só até vou Só até Até voltar Pera aí Puta que pariu Caguei aqui de novo Ou esse dashboard aqui me tira de uma tal forma, mano Não é possível Pronto, pronto Voltou, 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 voltou É que eu fico perdendo chat toda hora Ai, voltou, voltou, voltou Tá, só que o problema é que eu tô com uma munição só Oxi, cadê aquele bichinho que tava aqui? Ai, filha da puta Legal, ele tá aqui Ai, mano Não bate, não mata, não morde Faz tudo que você quiser Porque não tem uma munição Fala que essa ela tá aberta Não tem uma munição Puta que pariu, não tem Essa aqui vai ter Ah, você tá brincando com a minha cara Fusível de uso geral Uh, foi bom, fusível Puta que pariu, quatro anúncios Mano, eu Ó, viu Como tá ruim aqui Não tá me mostrando Porque eu consigo desativar os anúncios Quando tá perto Não apareceu Porque A minha barra Tá pra cima E eu não consigo ver Ah, vai ficar assim Tá Aqui foi Mano, eu não tenho um muniçãozinho pra te matar Se você aguardar um minutinho Eu já te dou bala Puta que pariu Fudeu Morri Morri, 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 morri É tarde demais pra nós Mas pelo menos posso informar ao mundo O que aconteceu aqui Fiquei no turno da noite ontem Então fui cochilar no quarto comum pelo meio-dia Estava meio acordado E eu vi uma garotinha rindo Ou foi coisa na minha cabeça Acordei às sete e meia E tinha uma bagunça no corredor De um dos engenheiros Entrou e disse que alguma coisa estava acontecendo embaixo Talvez um motinho A cara dele estava branca E ele me disse que ia verificar Mas não voltou Devia ser lá pelas sete e meia Sete e cinquenta Quando eu vi o grito Fui pra lavanderia conferir E vi Clark se devorado Ser devorado por algum tipo de monstro negro O monstro virou e começou a vir até mim Com dentes de tubarão enormes Batei no queixo Gritei que nem uma menininha E saí correndo Tipo eu gritando aqui Agora estou aqui no quarto comum Tremendo enquanto escrevo Tenho uma ordem inteira dessas criaturas Anzando nos corredores agora Ainda escuto gritos de vez em quando Mas de jeito nenhum Que eu vou lá fora agora É isso Escreve tudo que eu sei Giovanni Finetti Ô bicho Eu não tenho nenhuma informaçãozinha De ter uma pistolinha Um Qualquer coisa mano Só preciso de uma munição Gate cruzeiro do Rio Amazonas A beleza do Lago Negro Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí É Mas eu já tive a fome de ganhar dinheiro Sem bateria amiga Bom game Ô demorou Everton Obrigado por mais um beat Irmão E valeu Tamo junto Tamo junto Tamo junto Desculpa a demora Tá sumindo toda hora Pra mim o chat Mano Ai Agora esses bichos Vem Que eu quero ver Querida Janet E é como estão as coisas Valeu Valeu mesmo Bom descanso pra você E eu também Nem vou fazer muito tempo Só entrei um pouquinho Porque Ontem caiu a live Querida Janet E aí como estão as coisas Acho que vai demorar Meio ano Até você receber esta carta A vida é tão chata aqui Dia após dia O mesmo velho mar Embora tem uma coisa Que é diferente Desta vez Temos alguns passageiros Conosco Que dificilmente acontece É um casal Com uma menininha Acho que são parentes Distante do capitão Imagina Viajarem um navio tanque Em vez de um cruzeiro Eles devem estar Sob pressão Tentei falar com a menininha Antes E o pai dela Me olhou muito feio Porque ele está Tão preocupado Pensando bem O capitão disse Que não tinha nenhum parente Talvez eu esteja pensando demais Sinto sua foto Com a mordinha Tem nada aqui? Porra nem muito Porque eu peguei Essa merda Mais alguma coisa Para cá Preciso principalmente Munição Mano Tomara que tem munição Aqui dentro Porque eu vou gastar Uma baixa Puta Aqui Primeiro socorro Caralho Tá Agora tem que correr Fica aí Fica bichinho Para cá Eu abro aqui Cadê 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 Caralho Abre Só Tem que andar Quatro Andar Ai Menininha Vai aparecer Colocada Pelo outro lado Então provavelmente Eu tenho que ir até o terceiro E pular para o segundo Depois Ai mano Que merda Aqui vai estar quebrado Ah não O terceiro andar Tá aberto Então provavelmente O quarto andar Vai estar fechado Porra não tem uma lanterna Ai mano Olha a menininha ali Ah me assusta vai Watch it What? Why? You need to remember So we can be a family Deixa eu só Explorar Deixa Pra mim te dar um Balasso na cabeça Fita de vídeo Antiga Ok É Transporte Log 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 Transporte C Se Seja gentil Rebobine É o que pegar Todas as fitas Será Caralho Caralho Demora muito Demora muito Mano Para carregar Esse jogo Você está Caralho Deve ter Deve ter Deve ter Infected Me Durante Atac Enquanto eu quero Não comprei ela Ok, Evie Onde você está? Não tem nada Porra, tem logo uma metralhadura Caralho Top Onde você está? Onde você está? Onde você está? Ela está Ai Ela está lá em cima Então vamos naquela exploradinha gostosa Eu vou precisar de munição Pelo jeito Uma erva Para fumar e ficar bem louco Suplementos Não tem alguma coisa aqui Não, não Não tem nada Eu vou ter que colocar alguma coisa Depois Porra Porra Minha Você não tem a melhor de uma Uma lanterna Tem que sair um bicho Então eu vou ter que colocar alguma outra coisa Comerção por metralhadura Ótimo Trocada pelo outro lado Novidade Tem que sair um bicho daqui Porra, queria explorar ali dentro Agora já foi Ah, calma aí, quero ver Ela está vomindo, peraí, eu tenho que resetar Ela está lá Ela está lá Ah, era aqui Vamos ver muito mais de seus amiguinhos se isso continua Tudo bem, precisamos encontrar ela, e rápido Isto está saindo da mão Acredito Caralho, o capistola dava 5 tiros e matava A metajadura tem que ser 10 Não tem muito sentido isso aqui não, porra Caralho Ah, sério? S2 Fica aí, fica Fica aí, fica Fila da puta Fica aí Vai aparecer Aqui Agora Agora 3 4 Tá Eita porra Tem que pegar alguma coisa aqui ainda O que que foi que eu peguei? Bomba de controle remoto Bomba que pode ser detonada por controle remoto Preciso no quadrado para detoná-la Detoná-la Amostra de tecido pequena Tá Amostra de metralhadora Ótimo Poxa, mas conseguiu Fica no chão doitado Fica quietinho Pode encher o saco Fica quietinho Ajustra de cara Fica quietinho Ninguém está bem aqui não, né? Todo mundo deitado. Ela está dormindo, esse cara. Foi do químico aqui. Não é preciso que tenha alguma coisa aqui. Nossa, bagagem. O que que vai ter lá? Ah, gente, corrosivo Ok Quantos eu peguei? Caralho, sempre aperto errado Três Deixa eu ver certos metais Ok É isso, será? Ah, tá, é isso mesmo Você está me assustada, mamãe? Não, Evie, não estou me assustada Espera O que você me chamou? Eu não quero viver em casa, eu quero uma casa E eu quero que você seja minha mãe Ok, Evie, eu vou ser sua mãe Vem comigo, agora, ok? Onde você está, Evie? Atrás da porta Olha o susto Não Aqui ela voltou Ah, tá ali Evie, espere Ela é ligeira, mano, só que ela meteu um balaco na cabeça dela Sim, mas ela se desceu Ela está fazendo mais amigos, Alan Essas coisas estão em todo lugar Eu te disse É, é fácil falar, né? Você está bem? É, é fácil falar, né? É fácil falar, né? É fácil falar, né? Pra não ter que me irritar. Ficou um pouco aqui, me pagou um vestido pra matar ele. Não, tchau. Foi. Fica deitado. Ah, tá. Já tá aqui dentro. Ah, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Oh, coisa boa. Mais bomba, mais bomba. Mais a gente. Então, fechou. Usei um, ganhei um. Peguei mais coisas. Peguei, pegando um negócio diferente aqui. Não. Não, sem pressão. Ah, só. Tem que ser um kit, eu não quero. Vou fazer uma... Um kit, né? Tô sem kit. Poxa, pra onde que você me botar em mim? Ai, parada. Explodiu. Eu fui tudo aqui. Caralho, essa arma sobe muito, mano. Ah, você tava ligeiro. botaram a mão. Tem aqui... Ó, o salmo. Tilei esses três, mano. Tilei esse não dá pra atirar. Põe o lado do caralho. 3... Terceiro andar. Bora lá. Vejão. Apareceu do bicho aqui, né? Ah, tá. O sistema de segurança de segurança e segurança de segurança tem sido engajado. E o Monk sumiu. Eve está lá em cima. Alan? Alan, onde você está? Alan já foi. Alan já foi embora. Alan já foi embora. Tem outra porta aqui. Ela encorro aí. Estou viajando. Entendi. Olha lá, que susto! Sai que não pegou desprevenido. Ah, está aqui. Caralho. Puta, é sério que eu peguei bomba? Não era isso que eu queria. Agora eu já fui. Olha lá, que susto. Tem um forte. É um forte. O que é que eu fiz escada dessa merda? Ah, tá aqui. A efeito terceiro. A efeito tem mais monstro. Não. Oxi. Não é aqui não? Oxi. Quatro, dois, um, nove, nove, sete. Tem uma porta aqui, caralho. Não me assusta, hein? Ah, é o Alan. Alan! Como você chegou aqui? Onde ele está? Ela está sem controle. Sem os tratamentos, ela está deteriorando. Talvez só você vai quem está chegando agora. Mandou um e no zap. Um zap e não está aqui. Ok, espera. Evie, não, Evie, Evie! Alan, escuta! Ela está tentando tomar controle. Você tem que lutar com ela! Deu um golpe. Ah! 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 Morreu, né? E esse foi? Então foi aí que eu fui infectada Não! Tem que meter bala nela Tem uma coisa aqui Fica aí eu não ouvi E aí Ethan Você foi certo Eu te menti, eu não deveria ter... O que eu posso dizer é que... Se você conseguiu isso... Ficou! 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 Eu fui atrás de você Ficou! Vou meter noite! Ficou! nighttime Tá aí, cara, não é? Não. Ok. Oi Morreu Agora eu dou as horas pra carregar Estão ouvindo? Minha filha chorando Nossa, que demora pra carregar Meu Deus do céu Minha filha Lenda Sim, Evelyn Eu lembro Podemos ser uma família como antes? Não, Evie Não podemos ser uma família Nunca fomos uma família Nunca fomos uma família Então eu não preciso você mais Ele morre. porra eu preciso de um munició é uma municiózinha aqui perdida não não queria mesmo e naquele eu entendi ok porra não tem uma gasolina o povo maravilhoso nossa com esse eu fui que infantil se você der um tiro nessa chave do carai acho que não adianta porra nenhuma né nossa eu fui muito infantil era pra ter feito duas balas duas de munição e eu fiz uma de vida não tem agente corrosivo aqui carai me perdi já se não tira aqui dá não bom já tem mais uma bala estou começando a ficar preso eu não sei onde ir porque eu preciso de um agente corrosivo líquido corrosivo sei lá e eu não tenho acho que tá assustado né aaa vou sair de cheira Chegou. Chegou. Aí tem o sonho. Orelhinha. Tem um apelo aqui. Não. O resto. Talvez ainda não funcione. Ó, você tá tomando susto, que nem idiota. Ethan. Tá, ele tá no S2. Eu espero que eu faça o tempo. Ok, nível baixo. Por que? Por que? Oh, pariu, Evelyn! F***s hallucinations. Onde ela está? Ok. Não, ok. Não quero estar no idiota não. F***s. Você com seus problemas, filha. Eu não quero encontrar ela não. Se você quiser pra comer seu. Se você quiser pra comer seu. Pálvora. Pálvora. Isso. Caralho. Um susto. 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 Um respostinho. Um susto. Um susto. Um susto. Caralho, eu dei uma volta. Chave de roda. Lapa do navio. Puta, eu pari, preciso de uma chave. O que tem aqui? Uhul, na metralhadura. Caralho, aqui não vai ter nada falando. Tipo, a minha chave tá na casa do caralho, procura lá. Não, né? Ué, logo imaginei. Não seria tão fácil pegar uma metralhadura assim. Porra, também não é aqui. Ah. Então calma aí, bicho. Eu só faço toda mais uma vortinha. É a metralhadura ali, mano. Só pra ver se eu não deixei nada aqui, mano. Não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. É, não tá aqui não. Realmente. Tá. Então vamos lá. Entendi. Entendi. Ah, tá. Ah, eu vou te parafusar aqui. Entendi. Caralho. Vai, né? Duvido que o clave está totalmente queimado. Caralho. Onde que tem bicho? Ah, sabe aqui. Faquinha. Gostei. Abre. Ah, acho que eu tinha lido já. Uh, missão. Uh, agente corrosivo. Bom, meu povo, eu vou ter que encerrar por aqui hoje. Vou ter que parar. Tá. Eu só joguei mais um pouquinho porque ontem a live tinha encerrado. Aí, eu só fiz mais um pouquinho hoje. Aí, nessa semana, eu vou voltar na terça. E é isso. Eu acho que eu faço mais. E é isso. Obrigado por quem esteve comigo até o momento. E é isso. Estamos juntos. E é isso. Falou, pessoal. Até... Terça-feira. Ok? Fui. Tchau. Tchau. Tchau.